Bom dia, boa tarde né, acabamos de almoçar, então, hoje vamos fazer um vídeo para mostrar alguns produtos que a gente tem para camping, que vai servir de dica né, para vocês que procuram produtos para acampar, o que levar na viagem, enfim, que um dia foi a nossa dúvida também, espero que ajude. É isso mesmo, bom, vamos começar então? Pela roupa? Começando pela roupa, a gente sempre se preocupou com o sol, não gosta de queimar os braços, então a gente procurou essa marca aqui da Uveless. É muito boa, tem uma igual, essa é a do Dick, tem também esse body maiô, todo trekking, trilha que nós vamos fazer. Toda cachoeira, toda trilha, a gente usa o Veless para proteger do sol, é muito bom e tem o boné também. E ela é super fresquinha, não esquenta. Beleza. Bom, aqui continuando na parte de roupas, vestuários, a gente tem um... É um tecido que serve de bandana, tem várias formas de utilizar. Dá para proteger o rosto, nós usamos bastante lá na tacama por conta do vento, poeira, e do frio, então também vale a pena, protege o pescoço, cabeça, né. E é bem portátil, pequenininho. Muito bom. Esse aqui, ó, parece uma bolsinha, é um shorts, é uma praticidade a mais que eu tenho aí, que é um shorts coringa, eu uso com tudo, trilhas, trekking, cachoeira, está na mão. É isso aí. Bom, aqui tem uma canga que a gente usa de várias maneiras, né amor? Uma delas é para enrolar a garrafa e conservar mais água gelada. Tem água gelada que é uma beleza, o dia todo gelado. Agora a parte de inverno que a gente tem aqui, pela experiência do nosso mochilão Chile, Bolívia e Peru, a gente começou a se vestir em camadas, são três camadas, a primeira, a segunda e a terceira. Essa é a primeira camada, que é a segunda pele. É isso aí, ela tem uma leve compressão, ela precisa ficar bem próxima do corpo para segurar o calor. Bem justinho para manter o calor. A calça é igual. Por dentro tem um flicezinho, um aveludadinho por dentro. Essa é a segunda camada então, que é quase uma lã, um flice, né, que eles falam, a calça e a blusa. É isso mesmo, vocês vão parecer uma cebola, uma bolota, mas é assim, importante não passar frio, né? E a terceira camada que seria a jaqueta. A jaqueta que é um dos mais importantes, né amor? É isso mesmo, é importante uma jaqueta que corte o vento. Impermeável, seja impermeável. E por dentro também, ó, quentinho, com aveludado e flice. Aproveita o inverno então, ó, o nosso isolante. A gente acabou de comprar, depois de passar um frio tremendo ali em São Pedro. Vamos pôr na barraca, vamos pôr lá em cima. Na verdade a gente já deixa ele lá para guardar com ele lá dentro. É, a gente deixa lá esticadinho. Para não ficar ocupando espaço no carro, esse negócio aqui. Isso. Além disso, lá na barraca, falando de barraca, né amor? Isso. A gente tem também que nós ainda não usamos. Saco de dormir. A gente vai testar essa noite, na verdade, né? Esse é frio. Bom, esse é o nosso saco de dormir. É um saco da Nautica, Freedom. Tem capuz. É um dos mais baratos, né amor? Isso, foi super barato a compra. Foi barato. Dois sacos, dois isolantes, 216 reais. Que é o preço de um saco. E diz que é uma temperatura negativa, né? Um e meio a três e meio, diz, né? Então vamos testar. Continuando aqui em inverno. Nós temos a meia de inverno. Cano longo. Super quentinha. Pegamos neve lá no Chile. Aí tem as tocas e luvas. Muito importante também. Parte de inverno. Ok? Ok. Agora a parte de trekking. Aproveitando aqui o vestuário. Temos botas de trekking impermeável. Que é muito importante ter. E meias de trekking. Pra não dar bolha. Essa aqui é uma meia da Ricã. Não tem algodão. Essa meia é muito boa. Muito boa. Recomendadíssima. Para longas caminhadas é super recomendada. O pé fica sequinho. Ela é confortável. Ela faz uma leve compressão no tornozelo também. Ela tem essas bolinhas aqui. A mais segurança. Que é bem confortável aqui. Muito boa. Ah, toalhinha mágica. Bom. A gente tem essa toalhinha. Compramos lá na Decathlon. Ela fica bem compacta. Seca rápido. Seca rapidinho. Bom. Não é a melhor coisa do mundo pra secar. Não é confortável. Quebra galho. Mas quando a gente tem pouco espaço ajuda. Isso. E pra levar tudo isso. Se quiser uma trilha. Bolsinha de ataque. Bolsinha de ataque. Ela é pequenininha. Abre a bolsinha de ataque. Coloca dentro. Lanche. Água. O que quiser levar. E vai. Isso mesmo. Se quiser fazer uma trilha. Bom. E pra fechar a parte de roupa. A gente leva tudo. Em sacolas assim. Transparentes. Que facilitam o acesso. Principalmente pra pôr nos armários. Pra ficar livre de poeira. Sujeira. E pra organizar melhor. É isso mesmo. Muito bom. Continuando a parte de mochila. Então ó. A gente tem essa mochila maior. Porque se quiser deixar o Caio fazer uma trilha. Que necessite levar mais coisas. Tem a mochilona aqui. Com várias repartições. Que é uma dica boa. Exato. Porque quer misturar o sapato. Coloca o sapato aqui embaixo. Roupa suja. Põe aqui. Então ela tem bastante assim. Repartição. Essa aqui foi da China. China. Foi a Aliexpress. A Aliexpress. E é super boa. Resistente. Quantos litros? 55 litros. 55 litros. A minha é um pouquinho menor. É 40 litros. E é da Decathlon também. É uma outra. Tipo parecida com essa. Moscou o pênalti. Pra mochileiro também. É muito bom isso aqui ó. Money Belt. A gente usou demais isso. Temos um cada um. Coloca aqui dentro da roupa. E fica protegido com dinheirinho. Documento. Tudo certinho. Isso aí. Também. Importante pra dormir. Pra ir em hostel. Barraca. Ficar o sol. Começar a sair. Você consegue dormir um pouquinho mais. Esse aqui é pra água. Isso aí. Proteja documentos. Dinheiro. E quiser entrar na água. Esse é muito importante. Pra água também. Isso é uma bolsa estanque. Pode molhar. Pode enfiar dentro da água. Não entra água aqui. É muito bom. Compramos lá na Tailândia. Isso aí. Baratinho. Boa. Esse aqui é pro carro, né? É um porta-sol ali. Gruda aqui no vidro. E protege do sol. É quebra galho. E ele fica bem pequenininho. Esse aqui chama mão preguiçosa. Quem quiser deixar o celular preso ali pra assistir. Vídeo. Conecta-se em algum lugar. Arruma. Beleza. Bem prático. Isso aí. Uma dica mais. Esse também é importante, né, mano? Esse também é muito importante. Esse carrega com tomada e também com energia solar. Isso aí. É um lampiãozinho. E uma lanterna. Enfim. Mas não é muito forte, não. É. Quebra galho. Mas ajuda. Temos também extensão. Grande. Extensão de 20 metros essa. Que tem a possibilidade de três bocaizinhos aqui. Esse também é muito bom. Esse aqui é um pendente com uma lâmpada normal no final. E com um fio bem comprido também. Dá pra gente pendurar aqui pra fazer comida à noite e tal. O saco de dormir aqui fica desse tamanho assim. Só que como a gente usa na barraca, deixa dobradinho como coberta e tá pronta a cama. Isso aí. Esse aqui é um produto novo que a gente descobriu agora. É reutilizável. É um pano. Tu lava, seca rapidinho. Já usa de novo. Então dura bastante. É bem mais barato. Econômico, reutilizável. Vamos ver se é bom. É. Cordas. Sempre vão ter cordas. Cordinha bem simples. É essa pra qualquer utilidade. Serve pra várias coisas. Temos dois bowls. Ó. Ele é bem pequenininho. Chegou agora. Não usamos ainda. Vamos usar. Tomei salada de fruta, uma sopa, um creme. Comida em geral. Tem sido de cozinha. A vantagem é que fica bem pequenininho. Bem pequenininho. De cozinha ainda, temos o fogareiro. Esse aqui é a alta pressão. Tranquilo. Está bem assim, ruimzinho já a pintura dele. Mas é ótimo. Tem um bujãozinho ali dentro da gaveta de dois quilos. Pequenininho. E aqui tem um canivete com algumas funções. Tem. Garfinho, colher. Colher. E um abridor. Abridor. Saca-rolha. Saca-rolha. Exato. E tem a faca, né? Saca-rolha. Isso é uma faca. Exato. Então é bem prático. Tudo em um só. Não é o melhor canivete do mundo, mas... É bem assim, prático. Tem algumas funções boas. Sim, é bem prático. Lens umedecidos. Quem que não tem lenço umedecido viajante fica sem banho. Então é muito importante. Higiene pessoal e tamanho do local serve. Bolsinha de ataque, se eu quiser sair só com ela. Sem mochila, sem nada. Beleza, pequenininha. Ah, tem uma coisa que a gente usa bastante. Como não tem sofá, tem que ter um Easy Bag. Que é o nosso sofá inflável. Temos dois. Nosso sofá inflável. Muito bom. Pra descansar. Não precisa de bomba. Não precisa de bomba. Pra encher. Tem um vídeo aí mostrando como é que enche. Super fácil. E pra voos internacionais, quando for mochilar, Não quiser despachar a bagagem. A gente usa o Easy Bag transparente. E dentro dela coloca potinhos. Dez potinhos desse aqui transparente. Que eles exigem. Tudo assim. Cem ml. O máximo. Então não tem que despachar. Mochilão vai lá rapidinho. Faz o voo, conexão. Low post, né? Pra economizar mais e viajar mais. Bom. Temos as cadeiras. Que o Di vai mostrar. Que fecha, fica bem compacta. Essa cadeirinha que a gente usa. Isso. A gente guarda ela no carro assim. Põe no cantinho do carro e cabe certinho. E tem essa mesinha também. Que vocês viram no começo aí. Como monta. Tchau. 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 E para fechar. Um provador que também serve de banheiro. Aquela barraca é o banheiro lá. O pessoal da Blue Camping. É muito bom também. E é isso? Tirando a parte eletrônica. Que a gente não entrou em detalhes. E outras coisas. É isso que a gente tem por enquanto. Que supre todas as necessidades de camping. Nossa. Vai super bem. Que são portáteis. Fáceis. E super úteis. Então. Espero que gostem da dica. Se gostaram deixa o like. E se a gente esqueceu de falar sobre alguma coisa. Que vocês gostariam de saber mais. Deixem aí no comentário. Isso. E se inscreve no canal. E compartilhe também. Valeu galera. Tchau. 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 Música